e aí galera do youtube agustandrade com mais um vídeo no canal mais uma play vamos aqui para mais um vídeo de desirê desirê está grande como tinha falado já no vídeo anterior e vamos ver o que a gente pode fazer com a sala de reunião é uma sala de reuniões eu não tenho acesso que pena cara queria tanto que tivesse tivesse acesso mas infelizmente você não tem acesso quem ficaram não sei bom apetite você baixa beleza tá até alguma coisa eu não sei nem aonde é a minha mesa tá o que eu posso fazer aqui não se sabe o que eu posso fazer aqui eu posso sair não posso sair velho eu posso sair do meu aqui pra fora do meu trabalho mano então tem um telefone aqui o que eu posso interagir aqui vou tocar em tudo mano naquele amarelo atrás não tem alguma coisa pra fazer a mesa do kevin tá eu já vi que a mesa do kevin tá a janela não pode ser aberta tem bebida não brigados que o rígido que não vale a pena aqui já falei do com com esse cabeça de vento aí tem um armário precisa não precisa é o último não se sabe onde é o computador dessa criatura gente eu não sei mais não sei o que fazer nessa sala o desejo está meio doidinho mas precisa de uma descansada infeliz seu olhe também estranho o de assustado para estar assustado lá tá o que eu posso fazer nessa sala a gente que eu posso fazer nessa sala será que tem alguma coisa vai fazer não tem mais nada ele gerou aqui vou guardar logo esse negócio aí ó guardado beleza não sei o que eu posso fazer nessa sala tintou gente é essa empresa precisa de com centenas acertar que ele se não é o possível e depois de abrir essa cidade reuniões não tem acesso como assim isso não tem acesso Você não tem acesso a nada, filho Esse aqui é o escritório do cabra Subterrâneo Vamos lá pro subterrâneo? Vamos Até porque eu gosto de porão, né? Ih, rapaz Vamo aí Cartaz Vamo pro cartaz aqui Vida e tudo mais Eu queria ver este filme Você pode ver, meu querido Lixo Oh, há uma revista Charlie Hebdo na lixeira Aparentemente, essa mag hipócrita encurtou seu lugar Agora está muito longe do espírito da revista Harakiri e do professor Choron Que ficou de fora Nada especial, é o nome da estação Obrigado Ah, calma aí Depois eu vejo Elma e eu tenho Elma e eu tenho Nossa, essa frase está errada Elma e eu temos que chegar a um metro A um metrô da linha 3 para a república Se o metrô finalmente chegar aqui Claro Claro, meu caro Claro Tá, ela está ali me esperando Eu estou aqui clicando em tudo Vou clicar nela Ah, é uma aí, ó Bonita 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 sim, claro Personagem Calma, calma Coração, gente Coração Eu não sei como falar com ela Eu simplesmente perdi em sua presença Seu bichinho está apaixonado Estou deslumbrado por seu olhar Seus cabelos encaracolados Sua pele dourada Seu corpo e sua personalidade O cara é um poeta, né Ela me deixa louco É um pouco estúpido Só a conheço há duas semanas É, tá bom Ela é cheia de contradições E está fascinado Ele está apaixonado Eu ia dizer Assim, né Eu me sinto preso Quando estou perto dela Rapaz, o cara é violento Às vezes Eu até percebo Cores vagas Aos trancos e barrancos Lembrando de cores Ele não enxerga, né Colorido, né Enxerga só preto e branco Assim, do jeito que a gente está vendo É o que ele enxerga Beleza Vamos lá Vamos ver, né É muito desestabilizador Mas muito agradável Vamos chegar nela, meu amigo Vamos lá Não Vamos lá Como vai para a frente de A Né Calma, que eu desaprendi Calma aí Tá Tem a opção Você gostaria de ir ao cinema Esta noite após usar a sopa Poderia ser Poderia Eu gostei do penteado Eu gostei do seu penteado É um pouco invasivo Poderia ir ao cinema Só se fosse uma pessoa Que ele já conversa bastante Como não tem essa informação De que ele já conversa com ela E eu vi que ele não É Não consegue dialogar muito com ela Porque fica desilumbrado Então eu acho que não funciona Aconteceu seu voluntário Também é uma pergunta Bem Sem Não sei se vale muito a pena A Pirote disse Que você sabe cantar É uma boa É uma boa Vamos lá Pirote disse Que você sabe cantar Eu canto E também toco piano Uma musicista Gostei já Eu gostei Oh brilhante Que tipo de música Um pouco de tudo Jazz, blues Sou mentira Acabou Desir Pode casar com ela Parceiro É a certa Casa que é sucesso Gosta de jazz Jazz, blues Caramba Ela gosta de jazz Meu amigo Calma Você canta apenas Que você vai fazer Cara Que pergunta Bem ignorante Ah essa aqui É interessante Posso ouvir Ouvi suas músicas Não gosto de mostrar Minhas letras São muito pessoais Nossa Já tomei Tomei um invertido Aqui na costela Que tá doendo Ai caramba Que soco na costela É não tem outra pergunta Você canta apenas Por seu próprio prazer Que isso no caso Hobby Para se divertir E talvez fazer Uma carreira algum dia Isso é um projeto real? Você está pronto Você está pronta Para trabalhar duro Para ter sucesso? Em alguns anos Talvez Hum Vamos lá A quanto tempo Eu vou ser voluntária Voluntária? Cerca de dois anos Estou me envolvendo Seriamente O que te fez Se empenhar O desejo De ajudar os excitados Mais infeliz Entre eles Os doentes E os frágeis Como os idosos Você é corajosa Você teve uma infância difícil Não Quer dizer Você teve uma infância difícil? Passei por momentos difíceis Quando morava com meus pais Não tínhamos praticamente nada para comer É uma boa É uma boa conversa Já to gostando Eu saí quando tinha 18 anos Porque não aguentava mais minha mãe Ela é independente Ela sabe das coisas Sabe Viver bem Sozinha Independente Eu precisava me tornar independente Acabei de falar Acabei de falar Olha aí Estou dizendo Tá Então Fui morar com uma namorada Da faculdade Então é Eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque Os planos A cara do Desirê Mano É galera Vou ter que finalizar esse vídeo por aqui Foi um baque pra mim Imagina pro Desirê a cara dele Tadinho 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 É galera Triste Triste Até a próxima Tadinho Tadinho Tadinho